Comida simples, arroz, linguiça de frango, giló. Nesta simplicidade desta comida caseira, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de tê-la. Pela oportunidade de nos alimentar. Porque digo para vocês, com muita propriedade, não é o que a gente come que fará a grande diferença. Mas sim, qual o sentimento que você tem quando você come? O sentimento de gratidão, sentimento de insatisfações, sentimento de medo, estou engordando, de dúvida, será que isso faz bem? Enfim, todas essas dúvidas causam quando nós estamos mastigando um emaranhado no nosso estômago, no nosso cérebro e na somatização no nosso corpo físico. É preciso comer com gratidão, agradecendo e sem culpa. Evidentemente que você deve comer várias vezes, pouco de cada vez. Mesmo porque é uma agressão ao seu estômago, você sobrecarregá-lo. Mas você pode comer de tudo, comer o que você quer, desde que você saiba administrar as porções necessárias. Não é preciso ficar cheio. É preciso masticar vagarosamente, sentindo o alimento, agradecendo o alimento. Desde os que plantaram, colheram, até aqui que chegou a sua mesa. Assim você pode de tudo, acredite. Mas gratidão é o melhor alimento. Deus conosco. Deus que está em mim, salva Deus que está em você.